Novembro Azul, mais uma campanha realizada em nosso país, uma campanha com o objetivo de conscientização. Eu acho sempre interessante, quando eu inicio uma fala sobre campanha, dizer, principalmente para as críticas que surgem, no sentido de é só novembro, é só outubro, é só setembro que precisa se trabalhar esse assunto. Então, eu já inicio dizendo que o objetivo de toda campanha é a informação e a conscientização para que possamos realizar aquela ação, trabalhada naquele mês o ano inteiro. Então, o convite do Novembro Azul é justamente aos homens, é uma campanha relativamente nova, se comparada às demais, porque foi se percebendo a necessidade de convidar aos homens para o autocuidado. Uma cultura, infelizmente, ainda muito machista, uma cultura ainda de que homem não chora, que vem atrapalhando, que vem adoecendo os homens e, muitas vezes, gerando até a morte por falta de um diagnóstico precoce, por falta de um cuidado mais recente que poderia ter sido tratado, se descoberto precocemente. Quando nós falamos do Novembro Azul, nós estamos falando, então, da campanha contra, na luta contra o câncer, especificamente de próstata, no caso do homem. É um exame que ainda gera constrangimento, por isso muitos homens ainda sentem preconceito, medo pelo desconhecido, um exame que gera um desconforto. Então, sempre que nós falamos disso, nós precisamos dizer que precisa-se trabalhar a consciência de que é um cuidado para a saúde. E aí você perguntou como se abrir. É realmente mais difícil, porque se nós olharmos para as mulheres, nós somos incentivadas ao autocuidado desde pequenas. É um cuidado simples, como passar um batom. Desde muito crianças, a mulher é incentivada a se cuidar. Depois da exames periódicos, anuais, enfim. Com o homem isso já não acontece. O homem, desde muito cedo, ele é incentivado a ser forte, a não chorar. Como se tudo isso fosse um sinal de fraqueza. Como se ir a um hospital representasse fraqueza. E a consciência que eu, enquanto psicóloga, preciso enfatizar é cuidar da sua saúde é um ato de valentia. Cuidar da sua saúde é um ato de amor com você e com a sua família. O homem provedor, o homem que realmente é forte, ele se abre para a iniciativa de entender que a força dele está vinculada a um corpo físico e mental que precisa estar saudável para cuidar dele e da família dele. Então, começa dessa consciência. De se entender importante para si e para a sua família, para quem convive com você. E para isso eu preciso realmente me cuidar. Eu preciso enfrentar essa barreira que a sociedade coloca de que é sinal de fraqueza buscar um atendimento médico, seja para qual finalidade for. Alguns homens, eles que já foram diagnosticados com câncer de próstata, alguns ficam isolados, ficam isolados da família, ficam tristes. Isso acaba afetando várias outras partes do corpo. Como resolver essa situação? Então, o homem que já está com o diagnóstico, ele precisa muito de apoio, rede de apoio. O que é isso? Família. Família, trabalho, pessoas que não julguem, que não fiquem com piadas, com nada que possa constranger ainda mais aquela saúde que já está afetada. E primeiro, claro, no emocional. Porque afeta diretamente a virilidade do homem, a energia do masculino. Como se tivesse tirado dele a força do masculino mesmo. E não é bem assim. Então, realmente precisa haver um cuidado muito grande, uma atenção especializada. E em muitos casos, até o atendimento psicológico se faz importante. Para que ele possa dar conta de compreender que precisa de um tratamento, que ele vai precisar ser submetido a cuidados. Quanto mais precoce descoberto, mais chances de cura, de reabilitação, de não deixar sequelas. Por isso a importância, repito, de exames de prevenção. O homem geralmente vai ao médico quando ele já está esgotado as possibilidades, quando tem muita dor. E o que acontece muitas vezes com o câncer de próstata, no início, é que ele não tem sinais. Ele não tem ali, ele não vai te avisar que ele está iniciando no teu corpo. Por isso que precisa se fazer e buscar exames de prevenção. Nós estamos em uma cultura, como a senhora falou, machista. E muitos homens na idade mais avançada, eles têm a capacidade de se fechar muito mais para a família. E a família fica sem entender o que está acontecendo naquele momento. Às vezes surgem outras doenças que não conseguem ser resolvidas. E muitas vezes essas doenças acabam afetando muito essa pessoa, que acaba entrando em depressão profunda. Quais sinais a família precisa perceber em uma pessoa assim, principalmente nos homens? É muito interessante isso que você trouxe, essa pergunta, porque sempre que quando nós trabalhamos a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha contra o suicídio, nós falamos muito disso, que hoje as estatísticas ainda apresentam para a gente maior índice de suicídio entre os homens. E aí é fácil se a gente parar para pensar, porque se o homem tem essa necessidade, culturalmente falando, de ser forte, ele vai vivenciar as dores, as frustrações naturais da vida, esperadas da vida, de forma muito isolada e fechada. Então o que acontece? Acaba acontecendo e aumentando o índice de suicídio nesse grupo e na faixa etária do idoso também. Então, como que a família pode observar? Entender, né? Ele de repente foi perdendo o prazer nas atividades que ele tinha, como hobby, como descanso, ele já não executa mais aquelas atividades que ele gostava, ele está silenciando e se calando mais. As pessoas falam assim, ah, quem... Depressão... Como se a depressão, o adoecimento emocional, ele não fosse visto. Espera aí, ele deixa sinais, sim. A pessoa é extremamente comunicativa, falante, sorridente. Ela está se isolando, ela está ficando introspectiva, ela já não sorri mais, ela já não brinca como antes. É um indício, o alerta começa disso, dessa mudança de comportamento que a família precisa estar muito atenta. E aí, então, aproximar. Ah, está acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Em muitos casos, buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda de um profissional, levar o médico para verificar exames, se não tem realmente algo físico acontecendo. E aí, então, a gente considerar um aspecto mais psicológico mesmo. Então, a família, nesse sentido, ela é peça fundamental. Rede de apoio é muito importante para verificar desde o início também, como todas as doenças se percebidas no início, as chances de recuperação são muito maiores. Bom, então, aproveitar também para finalizar esse assunto, aproveitar a oportunidade para convidar todos os homens para participarem das campanhas que já estão acontecendo em nosso município. Na próxima quarta-feira, o PSF1, então, estará voltado para todos os atendimentos relacionados à prevenção do câncer de próstata. E você, que é homem, não se sinta constrangido, busque a sua unidade de saúde, seja em que período for. É claro que no mês de novembro, as ações estão mais voltadas especificamente para isso. Para que você possa realmente se cuidar, lembrando que, quando você cuida de você, você cuida das pessoas que você ama. E que, quando você descobre precocemente, qualquer que seja o adoecimento, as chances de cura, de recuperação, são muito maiores. Então, venha fazer parte de todas as ações que o município está organizando. Passa por cima desse tabu aí, dessa crença que ela não é verdadeira. O sinal de força você vai mostrar quando você passa por cima disso, e vai lá enfrentar esse medo, esse constrangimento, buscando realmente, muito mais do que isso, a sua saúde, o amor que você tem por você e pela sua família.